Saque qualquer carta que quiser, isso não mudará nada. Você será derrotado. Não importa que carta você saque. Socorro! Poder é tudo o que a essência deste jogo representa. Fé é para perdedores. Você é tão fraco e seu baralho é ainda pior. Se eu fosse você, começaria a implorar por misericórdia, porque daqui pra frente eu vou pegar pesado. Você tem o direito de desistir do jogo, mas por favor, não se rebaixe usando esse monstro ridículo. Você sabe que esse cinto fez um monstro com o potente ataque mais baixo que existe em monstros de duelo. Escuta aqui maluco, primeiro eu quero saber, porque na redoblagem do primeiro episódio você fala que veio ver um macaco, sendo que na antiga você falava que veio ver uma carta. E segundo, vamos parar um pouco com todo esse ódio no seu coraçãozinho. Você passa o desenho inteiro se achando maioral. Você humilha as pessoas, mas no final das contas, perdeu o Proyug várias vezes. Não conseguiu vencer o Pegasus, e falhou na missão de salvar seu irmão, que parece ser filho do Raditz. E agora vai perder pra mim que nem sei jogar essa porra de jogo. Vamos até agora, vou te mostrar o verdadeiro poder. Tá pensando que o pai aqui só desenha? O pai aqui também era foda nos duelos. Isso mesmo eu era foda. Foda em se foder. Merda, eu era um merda até em jogos de carta. Os moleques me roubavam o tempo todo. Mas dessa vez será diferente, porque eu tenho aqui comigo as melhores cartas, para esfregar nessa sua arrogância seu bastardo do cabelo de piroca. Vamos lá, minhas deusas divinas. Mostrem para esse homem o verdadeiro terror. A minha nossa, minhas cartas são uma porcaria. Desse jeito eu vou perder no primeiro ataque. É horrível, não é? A dor insuportável da derrota. Eu já senti isso muitas vezes. Claro, né? Perdeu tanto Proyug que tá com esse bumbum todo dolorido. Puta que maluco chato. Ele sequer invocou cartas, e já tá cantando vitória. Saca suas cartas, então, o seu arrombado exibido de merda. Você vai perceber que no final das contas, o bem sempre vence o mal. Me poupe desse seu blá 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 místico. Tá querendo me enganar só porque eu tô humilhando você? Vou invocar o seu pior pesadelo, porque derrotar o dragão branco é simplesmente impossível. Hehehe, boy. Eu invoco meu dragão branco de olhos azuis. Minha nossa cara, você só sabe invocar esse dragão que nem branco é. Ele é todo azul. Surpreso. Em seu baralho inteiro, não há uma única carta que possa resistir a um dragão branco de olhos azuis. Aaaaaai! Aaaaaai! Meu Deus, me ajude. Não posso perder. Calma, muita calma. Feche os olhos. Respire. Pense em coisas positivas. Como diz o Yugi, confie no coração das cartas. Canal falido. Já sei, tive uma ideia. Então me diga, como está a sua fé agora? Você será derrotado. Não importa que carta você saque. Cala essa boca víbora asquerosa. Você tem um dragão que destrói uma cidade, e nós temos uma arma poderosa que destrói um país inteiro. Veja. Quando essa carta é ativada, ela destrói tudo que passa pela frente. Ah, não é possível! Além disso, quando a carta manifesta sua fala, ela causa confusão mental em todos os monstros do baralho, eliminando todos os seus pontos de vida. Companhia. Eu tô saudando a mandioca. Que engraçado! Você conseguiu! E assim Biscoito vem se caiba e supera todas as barreiras do impossível. Ele percebeu que com esforço e fé, tem jeito pra tudo, menos pra morte, e pro canal dele também, que continua falido eternamente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.